A CIDADE NO BRASIL 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 O Caio, Real Madrid Ganhou o último jogo No confronto Com o Celta de Vigo Foi pela diferença mínima Placardiu Pode fazer atenção A bola desviou Sai, escanteio marcado Pressão Gross Bate Dá na área Escanteio cobrado Direto nas mãos Do goleiro Recuperam a posse Amavi Maximovic Vinícius Júnior Retoma a marcação Bem na bola Maximovic Desce o time Carrega No ataque E eles Perdem a bola No ataque Toque pro Vinícius Júnior Vinícius Júnior Aqui tem goleiro Bela defesa Gross Escanteio batido Deio fechada demais Vai lá Segura a bola o goleiro Sem problema Bola pro Benzema Intercepta a bola no ataque Longe Com muita violência E pouca precisão Caio Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Não adianta a força Se não acertar Esse gol Aí da frente Não vale nada Falta pros merengues Baterem La Liga Santander E todas as emoções Em breve Na EA TV Getafe Contra o Valencia Eu espero um jogo Movimentado Com bons lances Dos dois lados Vale a pena conferir Vilani Vinícius Júnior Bateu Mergulha Pra fazer a defesa E que defesa Bateu Bateu no meio da área É escanteio De novo pra eles Manda Que goleiro Defende Defende bem Novo escanteio Segue o perigo Bateu Bateu Por cima Na área Pra fora Chicotada De voleio Infeliz Caioba É sempre um chute Difícil de acertar Vilani Acho que faltou Ajeitar melhor O corpo Pra pegar na bola Do jeito que queria Tá marcada A falta Pro Real Madrid É hoje Chega mais Galera Que jogo é esse Exclusivo Na EA TV Olha Vilani O jogo promete Apinta o árbitro Falta do jogador Do Real Madrid A lava Passa a jogar Pendurado Ele recebe O amarelo Ligado Porta o passe Vinícius Júnior Nos últimos 15 minutos O Real Madrid Teve muito mais Posse de bola Tá ficando mais maduro O gol da vitória Benzema É só fazer O goleiro cresceu Foi no pé dele Pra tirar e salvar Caio Corajoso Bote preciso Só bola Vinícius Júnior Na habilidade Passa Em cima da defesa Salva o goleiro Pula nela Pula nela Pra evitar o gol Cross Bate Dá na área Escanteio Cobrado Direto nas mãos Do goleiro Pode vir Ataque perigoso Por aí Vinícius Júnior Ele esperto Sai da marcação Defende Não deixa Passar Arbitragem Indica Dois minutos Mais de bola Rolando Que chance Termina a primeira etapa Tudo igual no placar Quero te ouvir Sobre o Real Madrid Caioba Vilani O ataque mais mortal Da liga Não meteu gol No primeiro tempo Tem que melhorar Pra tirar o zero Do placar Bola rolando Aqui Coliseum Afonso Beres Segundo tempo Vamos nessa Enes Unal Fica sem a bola Linda Enfiada Tem perigo Gol Do Real Madrid Do Real Madrid Aperta o placar Do jogo É duro enfrentar o Real Atrás no placar É um time muito forte Eu confio em Firmo placar Um a zero Falta para os merengues Baterem De longe Vem a batida Desvia antes Da linha de fundo É escanteio Crosse Escanteio Batido Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Faltou atenção Perderam a bola O árbitro dá vantagem Dei Golaço Do alemão Campeão do mundo Que precisão Do Toni Kroos De longe Para recomeçar o jogo Dois a zero Dois a zero No placar Vinícius Júnior Pode partir Tem espaço Para isso O time está jogando Em casa E é normal Controlar a posse De bola Mas eles não Conseguiram Traduzir isso E chances reais De gol O time tem que ser Muito mais eficiente Para conseguir reverter Essa derrota parcial Falta O ataque é parado Apenas com falta E pode sair Cartão Está aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado Defesa tranquila A batida da falta Não foi legal O goleiro agradece Eles ficam lá atrás No campo de defesa Chamando o adversário Finalização bloqueada Fica fácil Para o goleiro Erra o passe Dá de presente Faz a ponte Defende o goleiro Jogo parado Vai entrar Sangue novo Cobrou na área Afasta Arrepio Escanteio Cross Cruza na área Perdem a chance Não deu em nada Enes Certo Incrível a defesa Do goleiro O jogo está parado Subiu a placa Saiu o escanteio Bloqueia Trava a bola Bateu a marcação Pega o goleiro Falha da defesa Falha da defesa Ele passa como quer Mas ele não desiste Segue no lance Faz o desarme Falta marcada Contra o Real Madrid 30 minutos Teremos mais 15 Pelo menos Com bola rolando Dá o bote Limpo Legal Cara a cara Chance Gol Está virando Chocolate São 3 de vantagem Eles encaixaram Um contra-ataque Muito rápido A defesa Estava desarrumada E aí bateu Com categoria Cara a cara Só tirou Linda bola colocada Que foi morrer No fundo do gol Está ficando Veio 3 a 0 Federico Valverde Vem a batida direta Tem goleiro Aqui não Atenção Vem a alteração Em campo A bola Espetacular Na ponte Ele defende Pode computar Mais um escanteio Na conta Domina a zaga Tem pressão Munir Sobra campo Para ele jogar Pode carregar Pela ponta Intercepta A bola No ataque Chegamos A 40 Do segundo tempo Faltam 5 minutos De tempo Regulamentar Passa A marcação Fica para trás Agarra Com segurança Não dá rebote Está na bola Bola enfiada Quero ver Recebeu A bola enfiada Atenção Olha o gol Gol Ou melhor Gol não Pera 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 Gol Leada São 4 gols De vantagem A essa altura Não dá para pensar Em reação Vitória Fica mais e mais Elástica Damian Termina o jogo O árbitro apita E aponta O centro do campo Deu o Real Madrid 3 pontos Mais na tabela Caio O melhor ataque Da liga Fez mais uma vítima A qualidade Desse time Do meio Para frente É espetacular E isso se traduz Em vitórias Como a de hoje Sem sofrimento Estão jogando Muita bola Muita bola